Tem algumas pessoas que dificultam muito o aprendizado do campo harmônico. Pegam manias de ficar procurando tabelas e escrever o campo harmônico já direto em cifras, que tudo isso pode atrasar o seu desenvolvimento no entendimento de uma matéria que nem é tão complicada assim para tocar violão ou outros instrumentos. Nessa aula daqui, vamos ver como é que você pode utilizar uma caneta comum e um pedaço de papel para você aprender de forma correta e simples o campo harmônico. Olá, bem-vindo ao canal Haroldo Ribeiro. E nesse canal daqui você vai aprender muito sobre música, sobre violão, guitarra e muito mais. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado por estar me acompanhando. Deixa aquele joinha esperto e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Nessa aula daqui, nós vamos precisar só de uma louzinha, a caneta aqui para seguir a maneira bem simples como é que eu faço para os meus alunos aprenderem o campo harmônico de uma maneira mais simples, mais objetiva. Então, vamos lá. Se você tiver uma caneta e um papel e depois quiser retornar ver as partes desse vídeo, eu aconselho para você seguir a mesma forma que eu sigo aqui para ter que ficar evitando aquelas tabelas. Então, vamos para a aula. Então, vamos iniciar de uma maneira bem tranquila. Da onde vem o campo harmônico? O campo harmônico vem sempre de uma escala maior. Então, o campo harmônico maior vai vir de uma escala maior. Primeiro, a coisa que você tem que saber é montar a escala. Então, você vai no seu caderno e escreve escala. Qual é o tom que você quer? Então, por exemplo, eu vou ter aqui como ponto de partida o tom de dó. Depois, a gente faz mais para frente na aula aqui, faz com outros tons e você vai ver que vai dar sempre certo. Então, sempre seguindo esse esquema. A primeira coisa que você vai fazer é escala. Você vai treinar um pouco esse esquema daqui, daí você vai ficar fera e depois faz tudo de cabeça. Mas, inicialmente, eu aconselho que você escreva o campo harmônico em uma folha, como eu vou fazer aqui, exatamente do jeito que eu faço aqui. Então, por exemplo, para fazer o campo harmônico de dó maior. Agora, você vai pegar aqui e vai escrever as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Quanto mais longe fica da minha mão aqui, vai ficando mais torta a letra, mas tudo bem. Agora, eu peço para que você preste bastante atenção do jeito que eu estou fazendo aqui, escrevendo o nome das notas. Quando a gente escreve, eu gosto muito de passar para os meus alunos para não confundir a cabeça e para o raciocínio vir mais rápido. escrever o nome das notas do jeito que a gente fala. Isso daqui é escala, não é partitura, não é nada, então não tem problema nenhum. Até balançou a câmera. E também, um outro detalhe, toda vez que você escrever a escala de dó, escreve com esse espaçamento aqui. Do dó para o ré tem um espaço, do ré para o mi tem um espaço, do mi para o fá não tem espaço. Do fá para o sol tem espaço com esse espaçamento. Sol para o lá tem espaço, lá para o si tem espaço, si para o dó não tem espaço. Então, quais que não tem espaço aqui? Do mi para o fá e do si para o dó. As notas que tem i, quando a gente fala, não vai ter espaço. Por quê? Isso vai ajudar na sua identificação dos tons e semitons da escala de dó, que são os intervalos. Os intervalos é o espaço que tem entre as notas. Então, a gente sabe que do dó para o ré eu tenho um espaço grande aqui que a gente chama de um tom. Do ré para o mi, outro tom. Eu gosto de fazer esse colchetinho aqui, quadrado para um tom. E o Vzinho aqui, o colchetinho em meio tom. Então, a gente vai ter essa configuração de tons e semitons. Tudo bem? Então, vai ficar aqui. Isso aqui é um tom, um tom. Aqui é meio tom, um tom, um tom, um tom, um tom, um tom e meio tom. Então, toda a escala maior tem que ter essa configuração de tons e semitons. Se não tiver, é outra escala. Mas a gente começa com a escala maior. Então, chegando aqui, eu tenho os sete graus da escala maior com a repetição aqui da tônica. Então, aqui a gente tem a tônica, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e o tom novamente. A nota do tom. Tudo bem? Deixa eu tirar o reflexo aqui. Você fez isso daqui? Agora, você vai para o segundo passo, que é o conceito do campo harmônico. O que é o conceito do campo harmônico? Você vai pegar a regrinha. Essa regrinha de qual é o acorde maior, qual é o menor, isso daqui eu explico lá no meu curso Violão Essencial 2.0 e também deve ter alguns vídeos antigos aqui que eu explico no meu canal. Qual é a coisa? Dá uma procurada aí. Esses acordes, então, aqui é o campo harmônico por graus. Então, você vai escrever aqui os graus do campo harmônico. O que são os graus do campo harmônico? Daí você vai utilizar os números romanos. O primeiro acorde vai ser sempre maior. O segundo vai ser sempre menor no campo harmônico maior. O terceiro grau você escreve em números romanos e a categoria do acorde. Sem nada é acorde maior. Com M minúsculo é acorde menor. Daí aqui você vai fazer o quarto grau, que é maior. O quinto grau, que é maior. O sexto grau, que é menor. O sétimo grau, que é diminuto. Você faz uma bolinha aqui. E a repetição da tônica no campo harmônico não precisa colocar. Mas para a escala faz isso daqui. Então, a primeira e a segunda coisa você colocou. Primeira escala, depois os graus. Agora, não tem erro, tá? Agora, o terceiro passo é você colocar as cifras dos acordes. Então, cifras, que é o que você vai utilizar na prática do violão, das músicas no teclado. Então, daí você vem aqui. O primeiro grau vai ser o Dó, o quê? Maior. Então, o primeiro acorde vai ser Dó maior. Estou demorando um pouquinho mais, depois você vai ver que é rapidinho fazer com os outros tons. Sempre está de tabela. Se você sempre escrever, treinar escrevendo esses três passos, daí você fica fera em escala e campo harmônico ao mesmo tempo. Segundo grau, Ré menor, é o Ré, eu adiciono menor, então um Ré menor, DM. Terceiro grau vai ser o Mi, o Mi é o E e ele tem que ser menor. O quarto grau é o Fá, tem que ser maior. O quinto grau é o Sol e tem que ser maior. O sexto grau é o Lá, que é a letra A e tem que ser menor. O sétimo grau é o Si e tem que ser diminuto. Daí você coloca a bolinha aqui. Não estamos falando em campo harmônico com sétima, são tríades normais, tá? Então, olha, agora você já tem a diferença. Tem que diferenciar o que é escala, quais são os graus do campo harmônico maior e quais são as cifras que você vai utilizar, os acordes que você vai utilizar no tom. Tem que diferenciar o que é escala, o que é grau e o que é o campo harmônico, né? O que são as cifras, os acordes, né? Então, são três estágios aqui. Daí agora você resolve qualquer campo harmônico seguindo essa regrinha. Por exemplo, eu quero, sem precisar de tabela, tá? Você vai pegar aqui, você pode apagar ou escrever de novo. Eu, quando eu estou com os meus alunos presenciais, eu faço eles escreverem, tá? Porque quando a gente escreve, e sem ser no tablet, tá? Isso daí precisa de papel, tá? Quando a gente escreve, a gente estuda duas vezes, tá? Então, a gente repete. Para você ter isso em mente, precisa de repetição. É um treino de raciocínio, tá? Então, ó, vamos lá. Apaguei aqui para eu não ter que escrever de novo, porque eu sou professor, eu posso, tá? Brincadeira, tá? Eu já fiz isso, eu faço questão de fazer sempre quando eu preciso exemplificar. Então, eu estou sempre treinando o meu raciocínio escrevendo à mão. Então, eu quero, por exemplo, o campo harmônico de sol maior, que é um dos mais utilizados no violão, cai muito bem. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar a nota sol e fazer, primeiramente, a escala de sol maior. Então, eu vou dividir aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que são os intervalos da escala de dó maior. Daí, o que você vai fazer? Do sol, eu tenho que ter um tom para o lá. Beleza, deu certinho aqui. Do lá, a próxima nota é si. Tem um tom aqui? Tem. Então, tá certo, eu não preciso corrigir o si. A próxima nota do si, dó, é sol, lá, si, dó. Daí, você vem aqui, dó. Beleza, do si para o dó tem meio tom? Tem meio tom. Então, eu não preciso corrigir. Eu bato aqui na mesa e balança tudo. Daí, agora, a próxima nota é sol, lá, si, dó, ré. Tem um tom do dó para o ré? Tem um tom do dó para o ré. Ré, dó, ré, mi. Naturalmente, tem um tom do ré para o mi? Tem. Então, o mi é natural. Daí, agora, dó, ré, mi, fá. Daí, você vai colocar o fá aqui, o sol aqui, e você vai falar, acabei, tá certo. Não, tá errado. Tudo bem? Por que que tá errado? Porque do mi para o fá, naturalmente, tem meio tom. As notas foram criadas assim há muito tempo atrás. Então, tem meio tom. Então, se eu quero um tom aqui, se a escala para ser maior exige ter essa configuração de intervalos aqui, eu tenho que o fá, naturalmente, seria aqui. Para ele estar nessa posição, existe um sinalzinho que joga meio tom ele para frente, que é o fá sustenido. Então, agora, eu tenho a escala maior de sol, tá? Aqui, seguindo tom, segunda, terceira, quarta, né? Percebe que do terceiro para o quarto sempre vai ter um meio tom. E do sétimo para a oitava, né? Daqui, vai ter meio tom. Para isso, eu tive que alterar esse fá, que o fá natural seria aqui nesse espaço, só que eu preciso, dentro da escala, ter um tom aqui. Então, eu tenho o fá sustenido. Então, agora eu fiz aqui. Faço os graus para memorizar. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor e sétimo diminuto. E agora eu vou traduzindo isso daqui, as notas da escala para acordes. O sol é G, maior, para seguir aqui. O lá é A, menor, daí eu sigo aqui. O si é si menor. O dó é si. O ré é D. Esses dois, o quarto e o quinto sempre é maior. O mi é E, só que aqui nos graus é mi menor. O sétimo é o fá, que é o F sustenido diminuto, com a bolinha aqui. Pronto, campo harmônico de sol maior. Isso daqui você pode fazer com todos os campos, com todas as escalas, as doze escalas. Só precisa prestar atenção nessas correções de sustenido e bemóis. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma aqui para quebrar a cabeça de vocês, mas para não precisar mais de tabelinha. Então, aqui, vamos lá. Apagando. Então, vamos aqui para a escala de... Uma escala que ninguém pega na internet, o pessoal tem medo de todo mundo fazer perguntas. É a escala de si bemol maior. Eita, beleza. Já começou com bemol aqui. Então, vamos lá. Não tem problema nenhum. O que é o bemol? O bemol é o si. Meio tom para trás. Meio tom descendente. Então, eu já comecei aqui. Está com dúvida? Faz assim. Um outro pensamento rápido que você pode fazer. Pega, escreve todas aqui. Si. Si, dó, ré. Mi, fá, sol, lá. E o si aqui, o do início tem que ser igual ao final. Se não for igual, está errado. Então, estou com dificuldade, Haroldo. Não sei. Vai lá e quero a escala de si bemol maior. Não sei, tenho medo de si bemol. Não precisa ter medo. Escreve todas as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Si. Para você desenvolver o raciocínio. Desenvolver o raciocínio da sequência das notas, agora você confere para ver se você precisa fazer ajustes de bemol ou sustenido. Aqui, o si bemol para dó tem um tom de distância? Tem, porque se você, o si natural está aqui e do si natural para o dó sempre tem meio tom. Então, para esse si virar bemol, eu jogo ele um meio tomzinho para trás. Então, aqui está certo a distância entre essas notas. Deixou já aqui arrumar esse colchete. Então, si bemol para dó está ok. Agora, vamos lá. Do dó para o ré tem um tom naturalmente. Não preciso corrigir. Do ré para o mi tem um tom naturalmente. Mas esse mi, digamos assim, esse mi teria que estar aqui. Só que ele está meio tom para trás. Meio tom descendente. Então, o que faz corrigir esse mi de posição é o bemol. Então, para ele estar aqui na escala de si bemol maior, o mi tem que ser mi bemol. Eu tenho que corrigir ele. Daí, do mi bemol para o fá tem um tom, porque é aquela mesma história. O mi natural estaria aqui e aqui seria meio tom para o fá. E o mi natural, né? E o mi bemol, quando eu trago ele para trás, ele fica maiorzão aqui. Vira um tom, tá? Então, o bemol, o sinal bemol, não tem nada de difícil. É só você pensar o contrário do sustenido. O sustenido joga a nota aqui para frente nesse gráfico. O bemol joga a nota para trás do gráfico. Quando você começar a escrever dessa maneira com os espaços, acabou o seu problema. Mas precisa fazer isso. Daí, do fá para o sol tem um tom. Do sol para o lá, um tom. E do lá para o si bemol, tem que ser a mesma que inicia aqui, também tem meio tom. Porque o si estaria aqui um pouquinho meio tom para frente. Daí, para aproximar o si do lá, você joga um bemol no si. Daí, beleza. Você fez a escala. O maior problema está na escala. Aqui é só copiar. Agora, o campo harmônico de si bemol maior. Eu vejo aqui. Si bemol, primeiro grau maior. Então, é um b bemol. Parece um seis aqui. Agora, o dó é o c, só que é um dó menor. O ré é um d, só que menor, seguindo os graus. O mi é o e, só que é um mi bemol maior. Então, eu coloco um b aqui. O fá é o f. O sol é o g, só que aqui tem que ser menor. Tá, beleza. Aqui. E aqui é o lá diminuto. Aqui vai ficando a parte de baixo da lousa e vai entortando a minha letra. Então, é isso daqui que ficou. É muito fácil. Se você pegar qualquer nota e colocar aqui, segue esse esquema e você transforma os graus em acordes. Escala, graus e acordes. Sempre em três passos. Escala, graus e acordes. Ah, eu quero, vou pegar uma tabelinha na internet. Nananina não, tá? Escreve. Escreve que o seu raciocínio vai ficar muito mais rápido. Transforme em três passos simples que você resolve todos os seus problemas com o campo harmônico. Depois é só se virar no instrumento. Bom, fica tranquilo que você pode ter se assustado aqui com o si bemol, com a escala de si bemol e tudo. Mas se você treinar dessa maneira que eu falei, vai ficar muito simples depois de um tempinho de prática. Pega um caderno, escreve, fez uma folha com os campos harmônicos, passa uma semana, esquece a folha que você fez e faz outra de novo, tá? Então, para melhorar o seu raciocínio com as notas, dividindo escalas, graus e campos harmônicos. Assim, vai ficar muito simples depois na hora de você tocar. E, para quem toca violão, né, ou toca guitarra de uma maneira acompanhada, eu sempre aconselho a juntar músicas, né? Na hora que você está aprendendo esse tipo de assunto, essa teoria, você juntar músicas por campos harmônicos. Ou seja, as músicas que estão em dó maior. E você, na hora de tocar, toca as músicas que estão em dó maior. Ah, agora eu vou treinar o campo harmônico de ré maior. Daí você pega as músicas que estão na tonalidade ré e vai treinando. Para quê? Para fixar cada vez mais o seu raciocínio e a sua prática. Para fazer sentido tudo isso. Porque sem a teoria, sem a prática, sem a aplicação na prática, isso tudo que eu ensinei aqui pode ser jogado fora. Por isso que muita gente não gosta do assunto. Porque pega o assunto separado da prática. E para você que toca violão e quer saber quais músicas estão na tonalidade de dó maior e treinar elas, quais são as dicas que eu dou, no meu curso Violão Essencial 2.0, que está em uma promoção muito, muito legal nesse mês daqui, que está baratinho para você ir lá participar do grupo, do Violão Essencial. Lá você tem módulos com tonalidades, tanto de violão solado quanto de violão acompanhado. Tem lá como é que você toca as músicas, como é que você trabalha o campo harmônico, a teoria, tudo que eu falei aqui, a dica que eu falei aqui está lá separadinho em muitas aulas. Esse daqui é um vídeo de apresentação, você já pode usar essa teoria toda e aplicar para você sozinho, mas se você quiser mais, faça parte do grupo Violão Essencial 2.0. É um curso completíssimo e o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E eu agradeço você que assistiu até agora esse vídeo daqui. Se você gostou desse tipo de aula, deixe nos comentários aqui, se você tem alguma dúvida. Logo quando eu lanço os vídeos, eu dou uma lida nos comentários, respondo o que é possível aqui e a sua dúvida pode estar lá, sendo ajudada pela minha resposta nos comentários. E se você não tem nada que perguntar, deixe qualquer comentário lá, elogiando a aula ou falando mal da aula, enfim, para gerar um engajamento aqui no vídeo e me ajudar a contribuir com vocês com mais vídeos no canal do YouTube. Então é isso daí, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.